de Macau. Nasceu há 25 anos e desde então tem acompanhado de perto tudo aquilo que se passa em Macau, nomeadamente as mudanças radicais que têm ocorrido nesta região. Estou a falar da TDM, Teledifusão de Macau, que ao longo das duas últimas décadas e meia tem tido uma emissão regular em língua portuguesa neste território que hoje é chinês. Ao celebrar os 25 anos de emissões de televisão em Macau, a jornalista Lina Ferreira passou algumas semanas nos arquivos para descobrir curiosidades de reportagens que ficaram para trás no tempo. Reportagens essas que no entanto constituem documentos históricos da evolução de Macau. Encarada com um certo ceticismo por uns e até com algum receio por outros, mas aguardada com justificada expectativa por muitos, a provisão aqui está. A informação em português, aqui está, pela primeira vez, nos vosso secretário. A reportagem de TDM verificou que em vários locais da cidade, muitas pessoas se mantiveram durante muito tempo, junto aos estabelecimentos comerciais de artigos eletrodomésticos, seguindo a primeira emissão experimental da teledifusão de Macau, nos televisores, ali instalados. Os inquiridos congratularam-se pelo aparecimento de televisão de Macau, que provava que também aqui se podia e devia fazer televisão. A Axel juntou as peças do Paz, que poderão torná-lo neste momento um forte candidato a um canal de televisão em Macau. Este simpatizante dos trabalhistas britânicos detém 50% do capital de Emalvio, empresa de comunicação social presidida por Rui Mateus, o dobro dos 50% do capital de Emalvio, e este é o consórcio que vai a visitar. A entrevista de Maia Cadeta ao Comércio gerou grande controvérsia, sobretudo nas passagens em que o visado era António Ribeiro e a sua conduta à frente dos destinos da TDM. Veio todo o processo de passagem da empresa pública para a SRL ocuparam grande parte da referida entrevista. As graves acusações de Maia Cadeta a António Ribeiro reportavam-se também à existência de alegadas e reguladoridades financeiras na gestão da empresa. É aqui na sala número 14 da Cadeia Central de Macau que se encontra desde o começo de noite de ontem, António Ribeiro, presidente da teledifusão de Macau. Sua mulher seria autorizada a visitá-lo, fê-lo esta tarde ou durante cerca de 3 quartos de hora. Queria que me dissesse como é que encontrou o seu marido. É o crime populato que é a lesão dos interesses de uma empresa pública em proveito próprio ou de outrem. No caso concreto, o juiz de gestão criminal nunca falou em proveito próprio. O governador Carlos Melancia afirmou que tanto Mário Soares como ele próprio vêem com bons olhos a realização de um inquérito parlamentar sobre o chamado caso TDM. O grande líder chinês no poder. Era uma grande honra para ele próprio, dizia o primeiro-ministro português. Depois das boas-vindas, Dengue acrescentava. O acordo sobre Macau resolve um problema deixado em aberto pela história e marca o início de uma nova era. Depois do retamento das relações diplomáticas entre Portugal e a China, destes últimos nove meses de conversações, o acordo é agora uma realidade. Acordo que será examinado e ratificado pelo Comitê Permanente do Congresso Nacional Popular, mas, para tanto, está já mandatado e também pela Assembleia da República Portuguesa. Posteriormente, o discurso que ele proferiu após a assinatura do acordo, o primeiro-ministro chinês Zhao Ziyang salientou que ele contribuíra para a China reassumir o exercício da soberania sobre Macau, construindo um sólido alicerce para a estabilidade e o desenvolvimento a longo prazo. Por sua vez, Cavaco Silva dirigiu-se a uma das partes mais interessadas neste acordo, a população de Macau. Tenho presente, neste momento, a população de Macau, a quem exprimo a minha total solidariedade. Tinha que ser, pá, mas é um bom acordo e estar-lhe irreversível. Se mais em conta é o que aconteceu com o Comitê Permanente e Angola, acho que está bom. Entre os entrevistados chineses, predomina a confiança no futuro de Macau, embora se registre alguma indiferença. Comentário comum, o acordo foi assinado, o futuro está determinado. Abaixo de Ngu Xiaoping, os estudantes não são culpados, o culpado é a Lipang. Palavras de ordem gritadas há três horas atrás nas ruínas de São Paulo, onde se concentraram mais de cinco milhares de pessoas em apoio à luta pela democracia na República Popular da China. A demonstração foi convocada pelos estudantes da Universidade da Ásia Oriental e há já alguns dias se encontram em Vixília, de fronte à agência local da Xinhua. A multidão percorreu depois a cidade, numa marcha pela democracia, em que se procedeu igualmente à recolha de fundos para apoio dos estudantes da capital da República Popular. Neste momento estamos no auge do Tupão Brenda, estão rajadas de 90 quilómetros horários, mas estes estudantes não desarmam. Violete, venha descendo na capital da República Popular da China. Nesta manifestação, que muitos já dizem que é a maior de sempre em terras de Macau. A manifestação ocorreu numa cidade praticamente paralisada pelo apelo à greve geral. As palavras de ordem mais notadas eram de pedidos de demissão do primeiro-ministro Li Pang, que os manifestantes apelidaram de criminoso, assim como de Deng Xiaoping. Já perdemos toda a confiança nela. Neste governo chinês estamos muito sancados com ele. Uma palavra de ordem que se passou a ouvir foi que a população de Macau não tinha medo do exército da República Popular da China e que não há explicação plausível para o massacre de gente inocente e desarmada pelo seu próprio exército. Milhares de pessoas ocorreram hoje às instalações da Associação Comercial para participar numa cerimónia fúnebre em homenagem aos mortos da República Popular da China. Paralelamente com esta homenagem, igualmente nas instalações da Associação Comercial de Macau, foi realizada uma coleta de fundos em suporte às vítimas da violência da República Popular da China. Boa noite. O Presidente da República está já em Macau para a sua primeira visita oficial. À saída do Palácio da Praia Grande, o Presidente da República foi alertado por um grupo de crianças chinesas e seus pais, que entre a multidão que o guardava pediam a intervenção de Mário Soares para a situação de suas mães cidadãs a residirem documentadas em Macau. Mário Soares surpreendeu todos quando se acompanhavam pela espontaneidade do seu gesto a deixar embaraçada toda a segurança. E depois de ter provado um bacalhau recheado com presunto, Soares não se furtou a saber para o seu futuro pelas mãos de um adivino chinês. Sr. Presidente, qual a impressão desta viagem? Muito simpática. Gostei muito de contactar com o povo de Macau. Uma longa e dramática noite que ficou assinalada pela presença nas ruas da cidade de 50 mil imigrantes-candestinos que queriam ver a sua situação legalizada. A listagem de todos os imigrantes-candestinos a residir ilegalmente em Macau foi a solução encontrada para retirar das ruas milhares de pessoas que obrigaram ao corte do tráfico nas principais avenidas do território reivindicando a resolução imediata do seu problema. Autoridades conseguiram convencer os manifestantes a deslocarem-se para o campo de futebol da polícia junto da fronteira com a República Popular da China. Vindos da clandestinidade, os imigrantes veem uma luz no fundo do túnel. A ansia é evidente por pouco e a produzindo a tragédia com a multidão a comprimir-se cada vez mais tentando cruzar o portão. Subitamente o completo caú. Os tiros de revólver da Polícia de Segurança Pública não se mostravam minimamente eficazes para conter o desespero de homens, mulheres e crianças pisados na confusão pelos que queriam a todo custo obter os documentos salvadores que as autoridades prometiam entregar. Mas apesar de alguns feridos graves, nomeadamente o caso de mulheres grávidas que abortaram, não se registraram vítimas mortais. Depois das cenas caóticas da manhã, o aspecto do estádio tornou-se mais ordeiro, enquanto as pessoas enfileiravam a fim de receber o serviço.